E vamos fazer um novo contato com Lívia Guilhermano, que está no Largo Glênio Pérez, bem no centro de Porto Alegre. Olá, Lívia! História no centro, arborização na Zona Sul, serviços na parte leste. Porto Alegre é uma capital que tem tudo. Na segunda matéria da série, sobre a cidade, os repórteres Carlos Vogt, Rogério Tavares e o auxiliar Henrique Goulart revelam um pedaço da metrópole que passa despercebida. Nós estamos agora no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Vargas Neto, na zona norte de Porto Alegre. E o desafio você aí de casa é descobrir que bairro é esse, mas sem olhar na internet. Ficou mais fácil depois dessas imagens? Não? Então a gente entrega o ouro. Nós estamos no bairro Jardim Dona Leopoldina. A jornada aqui começa numa espécie de centrinho que reúne uma porção de serviços. Tem até espaço para bater papo com os amigos. Olha, a gente vai começar a conversar agora com as primeiras pessoas do bairro. Tem uma coisa, eu falei assim, a senhora mora aqui? Moro. É mesmo? A senhora gosta de morar no bairro? Gosto. O que tem de bom aqui no bairro? Tudo. O que é tudo? Tem mercado, tem padaria, tem ônibus, tem tudo. É mesmo? Ou seja, não falta nada, não precisa ir para o centro, não precisa deslocar por outros lugares. Para muita coisa, não. Aí já levaram minha carteira, com meus documentos, minha chave. Você também mora aqui no bairro? Moro. Há quanto tempo? Total, 30 anos, desde que eu não sei. Desde que nasceu? 32 anos, legal. Primeiro, você fala com ela que tem tudo o que vocês precisam aqui no bairro? Tenho, eu já não penso até, estou comprando um novo imóvel e a nossa maior, a gente queria ficar aqui pelo fato da comodidade. Tem ônibus pétal, hotel, farmácia, tem bastante opção. E um ponto negativo? Me vejo em outro lugar. Até conversando com o meu marido, que a gente estava para combinar um imóvel, a gente tentou, talvez, não encontro o que a gente tem aqui, que é tudo próximo. Até para ônibus, tem para tudo chamado, é bem melhor. Aqui ainda a gente se encontra melhor. Porque aqui tem tudo o que a gente precisa, né? É, tudo que precisa. O que é, tem tipo de palestras, tudo que é. O que mais tem aqui é prédios, né? Por mim, casa mesmo nessa região, aqui são poucas, né? É, e tem verde também, tem bastante água também. Tem, tem bastante água também. Eu gosto muito do lugar. Um bairro que tem tudo, tudo que tu precisa, tem todo, né? Nessa, nessa quadra aqui. E num bairro que tem tudo, como será que os comerciantes fazem para se manter no mercado e não perder para concorrência? Esta vidraçaria existe há mais de 30 anos. Na verdade, a gente começou assim mesmo, em casa, tá? A gente mora no apartamento, meu marido trabalhava na Varig, aí nas horas de folga ele fazia o serviço dentro do apartamento. Aí a gente pôs uma placa no prédio, fez a propaganda, aí depois, quando ele se aposentou, a gente veio para cá. A senhora moraria em outro bairro? Não. Não, não moraria em outro bairro. Eu gosto daqui. Lógico que neste local populoso, onde as pessoas têm a disposição e inúmeros serviços, também tem insegurança. E gente que precisa atravessar esta praça, por exemplo, com pouca iluminação. Tem que passar por aqui, não tem outra alternativa. Tem que ser essa, vou ir por onde? Nós chegamos agora na Avenida Farrapos, uma das principais da cidade e, ao mesmo tempo, uma das que tem um trânsito mais caótico. São mais de 5 quilômetros de extensão que atravessam três bairros da capital. Navegantes, São Geraldo e Floresta. Quem transita aqui pela Farrapos ou quem mora aqui na Redondeza, sabe que a estética não é o forte da avenida. Mas isso, nem sempre foi assim. Nos anos 80, este lugar era um reduto de famílias de classe média. Foi a construção do corredor de ônibus que mudou o perfil da região. Além de tudo o que se precisa, agora também tem o que se dispensa. Ah, vou gestionar dessa hora. Tá bom. Tchau. Tchau.